A gente quer valer o nosso amor A gente quer valer o nosso suor A gente quer valer o nosso humor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer sua arma de prazer A gente quer ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade A gente não tem cara de panaca A gente não tem jeito de babaca A gente não está com a bunda esportada É, 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 é É, a gente quer valer o nosso amor A gente quer valer o nosso suor A gente quer valer o nosso humor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer sua arma de prazer A gente quer ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade A gente quer ver É, a gente não tem cara de panaca A gente não tem jeito de babaca A gente não está com a bunda esportada A janela pra passar mão dela É, a gente quer viver pro dinheiro A gente quer viver todo o respeito A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão A gente quer viver numa nação A gente quer viver numa nação